É o Salmo segundo o Evangelho, hoje o Salmo 5 para nós. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acorde o meu gemido. Amém, escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a Ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã Te apresento a minha oração e fico esperando, de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã Te apresento a minha oração e fico esperando, pois Tu não és Deus que se agrade com a iniquidade. Tu não és Deus que te agrade da iniquidade. E contigo não há mal nenhum, sombra nenhuma, contigo não subsiste o mal. Os arrogantes e soberbos não permanecerão à Tua vista. Nenhum arrogante, nenhum soberbo permanecerá à Tua vista. Aborrece, Senhor, a todos os que praticam a maldade, a iniquidade, que vivem da mentira, que se alimentam da perversidade. A esses Tu aborreces, Tu destróis, destróis, os que proferem mentira sobre mentira para arruinar a vida do próximo, sem saber que destrói a sua própria vida. O Senhor abomina ao sanguinário, ao violento, ao opressor e ao fraudo lento. Ao fraudo lento, ao que se estabelece com fraudes, o Senhor abomina. Porém, eu, pela riqueza da Tua misericórdia, ó Deus, e só por causa da riqueza da Tua graça, eu entrarei na Tua casa. Morarei na Tua casa. Já habito o conforto da Tua casa. E me prostarei diante da Tua presença. No Teu temor, derramarei a Ti o meu amor. Na Tua presença, ó Deus. Senhor, guia-me na Tua justiça, Na Tua verdade, na vereda limpa, na vereda plana. Por causa dos meus adversários, protege-me na Tua justiça. E guia-me nela. Para que os meus adversários não encontrem pretexto contra mim. Em direita diante de mim o Teu caminho, ó Deus. Faze o reto sob os meus pés. Ajuda-me a caminhar nele com justiça. Para calar a boca dos meus adversários. Pois não têm eles sinceridade nos seus lábios. Eles não são sinceros. Eles não têm nenhuma culpa em construírem a fraude. Porque não são sinceros nos seus corações. Por isso, em direito, o meu caminho, para que eles não tenham pretexto contra mim, posto não existir sinceridade nos seus corações. E não haver verdade nos seus lábios. O seu íntimo é todo, todo, todo cheio de crimes e de maldades. O interior deles é pura perversidade. A sua garganta é sepulcro aberto. O hálito deles é o hálito da morte. E com a língua eles lisonjeiam, eles elogiam, para depois nos apodrecerem na sepultura de suas gargantas perversas. Declara os culpados. Declara os culpados, ó Deus. Declara os culpados da culpa deles. Oh Deus, e tem compaixão de mim, para que eu não me torne semelhante a eles. Salva-me de qualquer ódio. Que os culpados caiam por seus próprios planos eles mesmos, e não pelas minhas mãos, mas que os seus próprios planos provem para eles mesmos que são planos e engendramentos da mentira. Rejeita-os por causa das suas muitas transgressões, a fim de que haja chance de arrependimento pela dor da experiência da tua rejeição em razão das suas transgressões. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti, os que descansam na tua bondade, e andam com simplicidade na retidão do teu caminho. Sim, que eles saltem de júbilo, folguem de alegria para sempre, porque saibam que tu os defendes, que tu és o pastor de suas vidas. E que por amor do teu nome tu os guardarás. E que em ti se gloriem os que amam o teu nome, que eles tenham a experiência do teu gozo no coração. Pois tu, Senhor, tu abençoas aquele que busca andar em verdade, em sinceridade e em justiça. e como escudo o cercas com a tua benevolência, porque tu tens prazer em proteger a todo aquele que em ti busca o seu próprio refúgio. Esta foi a leitura de mais um salmo, segundo o Evangelho, salmo 5 para nós.